As imagens caseiras falam por si só. Produtores de leite de Jataí estão à beira do desespero. Os prejuízos estão sendo contabilizados, mas já são consideráveis. O motivo é a interrupção no fornecimento de energia elétrica em propriedades rurais. Existem fazendas que enfrentam o problema há 12 dias. Na região do São José, os produtores tentam salvar a produção utilizando motores a diesel. Mas a manutenção do equipamento é cara e torna o negócio inviável. Os motores gastam em torno de 10 litros por hora. Tem, na minha propriedade, por exemplo, fica até para tirar o leite 15 horas o motor ligado. E depois tem mais umas 3 horas para gerar o leite. Nesta outra propriedade, o fazendeiro usa um trator para gerar a energia e refrigerar os tanques de leite. No vídeo, ele faz um desabafo. Olha a situação que a gente encontra. A gente tem que pegar um trator emprestado do vizinho, porque o nosso fundiu o motor, tocando o gerador. Gerador de energia. Por quê? Estão sem energia há quase 6 dias. A situação é mais grave para quem não possui geradores. Tem produtor sendo obrigado a descartar grandes quantidades de leite por não ter como armazenar adequadamente o que produz. Detalhe, para não prejudicar a saúde do rebanho, os animais precisam ser ordenhados regularmente. Nós temos um problema muito grave de machite. Se isso acontece, no outro dia nós estamos com o gado todo doente. Essa outra imagem mostra o gado leiteiro sendo remanejado para outros pastos, nas proximidades de rios ou córregos. É que sem energia elétrica, não há como bombear a água para o gado beber. Neste áudio, um produtor rural denuncia. Na fazenda, até as pessoas estão sem água para matar a sede. Nós ligamos lá na Naênio e ela fala que está vindo uma viatura para arrumar a energia e nunca que veio. Eles vieram cá sexta-feira passada, tentaram arrumar, queimaram o nosso transformador. Depois falaram que no outro dia voltaria para arrumar o transformador e nunca mais voltou. Tem gente com dificuldade até mesmo para armazenar alimentos. Tem gente pobre que vive do trabalho suado, que conseguiu colocar uma manovilha dentro de um freezer. No entanto, está lá. O que não perdeu, está fritando de qualquer maneira. Os produtores rurais de Jatai denunciam descaso por parte da empresa Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica em Goiás. Segundo eles, assim que foi verificada a interrupção dos serviços, a empresa foi comunicada. Mas até agora, a situação continua a mesma. E o que é pior, eles alegam que estão tendo dificuldade até mesmo de contactar a empresa através do serviço de atendimento ao consumidor via 0800. A gravidade da situação foi o motivo de uma reunião entre produtores na sede do Sindicato Rural. Eles denunciam e discutem sobre os próximos passos na busca pela solução do problema, que é antigo. A Enel, até agora, não respondeu aos produtores sobre as causas da interrupção da energia elétrica. E nem mesmo quando vai restabelecer os serviços. Por causa disso, um dos maiores repanhos leiteiros do Estado pode perder força. Onde tem mais emprego é a tiração de leite, né? E muita gente está desanimando com o preço e já com isso, muita propriedade fala que vai parar de tirar leite, né? Que não está aguentando mais essa dificuldade de luz da energia. Este advogado orienta. O produtor rural prejudicado pode acionar na justiça a empresa responsável pela distribuição e fornecimento de energia. No entanto, é preciso ficar atento aos documentos que comprovam os prejuízos. Se houve perda de algum alimento, que ele tire fotos, faça filmagens. Se ele perdeu a produção leiteira, filma, tira fotos também. Ou seja, documenta todas as perdas que com isso, com toda certeza, ele será ressarcido. Então, vamos lá.